E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos pra mais um vídeo de unboxing de lançamentos do Pokémon TCG. A Copag acaba de lançar as duas novas latas, tão aguardadas porque esses dois Pokémons são tão maravilhosos no meta atual, na minha opinião. E olha que um deles ainda vai ver muito o jogo e um deles já viu e continua vendo ainda um pouquinho. Que são as latas dos senhores Tapo Bulo GX e Tapo Coco GX, artes alternadas pra quem é colecionador é uma coisa muito legal. E eu vou mostrar pra vocês aqui uma por uma, tá? Basicamente eu vou começar pela lata do Tapo Bulo e eu vou dar pra vocês um pouco da minha opinião sobre qual é mais legal caso você queira comprar apenas um. Ou se você tá pensando futuramente e gosta muito de um desses tipos, eu vou tentar te direcionar pra um ou pra outro. Você não sabe onde comprar esses produtos? Sabe sim, no primeiro link da descrição desse vídeo você vai ser direcionado direto pra loja oficial da Copag, que envia pra todo o Brasil. E esse produto já está disponível lá no site, tá? Eu vou começar abrindo aqui a lata do Tapo Bulo, tá? É isso aqui pessoal, é uma lata mesmo, tá? É ótimo de guardar as coisas. Aqui dentro vai vir um código online pra você ganhar a mesma carta GX que você está ganhando aqui na lata no Pokémon do CG Online. O Tapo Bulo passou por um momento que ele só vinha nessa lata, então ele teve um momento de hype total, o deck jogava muito bem, poucas pessoas tinham acesso. Mas agora ele também saiu na nossa coleção aí a última Sombras Ardentes, né? Então você tem ele aí na versão Full Art e na versão Rainbow. Mas se você quiser a versão regular do Tapo Bulo, é exclusiva deste produto, tá? É exclusiva desta lata, se você quer esta arte aqui, que provavelmente é a que você mais conhece. Eu sou muito fã deste Pokémon, eu acho ele muito, muito forte. Vamos abrir aqui a lata pra ver se vai ter alguma diferença da minha pra sua. Eu acredito que não. Eu quero mostrar aqui só o fundo da lata em si, eu vou tirar esses plásticos. Pessoal, a lata é em alto relevo, tá? Tem detalhes aqui muito bonitos do Pokémon. E olha só, colocando uma carta aqui dentro, pessoal, cabe muita coisinha, tá? Aqui, se você quiser guardar como coleção, centenas de cartas mesmo, tá? E é uma lata super bonita pra você usar depois como decoração. Eu, particularmente, sou muito fã. Vou deixar aqui cada uma de um lado, ó, a pontinha delas, só pra gente saber depois qual que veio em cada uma. Bom, era pra ter um código aqui, tá aqui o código. Este código é um oferecimento da Copag, então aí, ó, pra você que estiver digitando, você vai ganhar um Tapo Bulo GX. Não esquece de colocar nos comentários quem conseguir pegar um dos códigos aqui do vídeo, tá? Vamos deixar aqui de lado. E agora vamos falar sobre o Tapo Bulo GX, essa carta sensacional. É um atacante do tipo grama, com 180 de vida. Com uma energia de grama, ele causa 30 de dano, meu, e é básico. Pensa nisso, com a faixa de escolha, uma energia 60, já é fortinho por isso. Depois, ele, com duas energias de grama, e o Minkolor, ele dá o julgamento da natureza, causa 120 de dano. E você pode descartar todas as energias ligadas deste Pokémon. Se você fizer isso, você causa mais 60 de dano. Ou seja, 120 com 3, ou você pode causar 180 e descarta as 3. O que é uma coisa boa, porque no formato a gente vai vir Mewtwo GX, a gente tem Tapulele, a gente tem Gardevoir GX. Todos esses pokémons batem de acordo com as energias ligadas no pokémon do oponente também. Então, se você não tiver energia, você não tá ajudando os pokémons do seu oponente a aumentarem esse dano. Fora isso, ele tem um GX que também é muito bom. Todos os 3 ataques dele são bons. Ele bate com duas energias de grama, o Minkolor, pro Hermutapo GX, causa 150 de dano, e cura todo o dano deste pokémon. Então, cara, isso é bem fortinho. Geralmente o deck do Tapu Bulo chama-se Vika Bulo, porque ele é parceiro do Vika Volt, um pokémon que tem uma habilidade onde você pode pegar uma energia de grama e uma elétrica do seu deck e ligar em um dos seus pokémons. Então, o que vai acontecer? Você basicamente põe essa energia elétrica, e aí você consegue colocar as duas energias, a elétrica e a de grama, nele. E se você tiver uma energia de grama na mão, você já pode usar o ataque e julgamento da natureza de novo pra 180 de dano. A graça é, esta carta, quando você vai jogar com esse deck, você utiliza umas três cópias dele. Então, a tendência é que a lata do Tapu Bulo acabe primeiro, tá? Então, se você quiser montar o deck do Tapu Bulo mesmo, eu recomendo que ao invés de comprar uma lata do Tapu Coke e uma do Tapu Bulo, você compre pelo menos duas latas do Tapu Bulo, tá? E depois você pode adquirir tentando com troca com algum amigo ou comprando de uma forma avulsa mesmo. Mas o Tapu Bulo, na minha opinião, ele é um pouco superior, tá? Se for comparar essas duas latas, porque o deck dele é realmente muito forte, continua estável, só tá um pouco sumido, tá? Mas é uma carta muito boa. Agora vamos pra parte que vai mudar um pouco do meu produto pro seu. Eu tô aqui com a minha lata e junto da lata vieram... Tenho um, dois, três, quatro boosters, sendo eles dois de Guardiões Ascendentes. Olha o Tapuleiro, hein? Será que vem hoje? E dois de Sol e Lua Base 7. Eu vou começar abrindo os boosters de Sol e Lua. Se preparem aí que vem código pra vocês, né, cara? Olha só, já comecei bem aqui com o Eevee, o Eevee da habilidade. É uma carta boa que vem nesse set só e Lua. Temos um Eevee, um Pikpak, um Meow de Alola, um Pegador Pokémon, um Hariama e uma Energia Noturna. E um código pra vocês. Tomara que nesse código aqui venha uma Ultra Ball. Caso você não esteja assistindo esse vídeo em HD, coloque esse vídeo em HD, pois você vai conseguir ler esse código tranquilamente, tá? Pois ele foi renderizado aí em 1080p. Com certeza você vai conseguir ver ele de uma forma melhor. Temos aqui agora um Sundial. A gente continua com um Cabrawler, um Drowzee, um Metapod, uma Energia Arco-Íris e uma Ultra Ball Reverse. Caramba, esse booster aqui veio charmoso, viu? Não é por nada não. É um booster de Sol e Lua, que geralmente é um pouco difícil da gente ficar meio feliz com ele. Mas aqui eu tirei bem, na minha opinião. Energia Arco-Íris e a Ultra Ball Reverse, que tá bonitona. Sensacional agora a gente ter as cartas Reverse em português, cara. É bom a gente sempre agradecer a Copagia por ter conseguido essa conquista, porque é uma melhoria e tanto, na minha opinião. É muito bom a gente ter essas cartas em português. Tudo bem que já tá em três coleções já, mas é bom a gente continuar falando. Ainda ficou com o Morelinho aqui o booster. Bom, a gente tá aqui com Guardiões Ascendentes, Rockruff. Temos um Gumi, Slowpoke, Fragmento Aquático, temos um Metang e uma Chop Reverse Olo. Esse booster não veio carta rara, mas aqui está o teu Tapulele no online. Acredita, meu amigo? Eu acho que as latas, já adianto pra vocês que os boosters é divertido a gente abrir sempre, mas esse é um produto que você tem que comprar já pensando somente no que vem garantido, que é o código, a carta GX, a lata e depois você vai ter alguns boosters que pode sair um Loot Ball ou não, tá? Não esperem nada desses boosters que vêm aqui dentro. Considere como um bônus. Se vier alguma coisa, fique mais feliz ainda, entendeu? Temos um Mudbray, um Delibird, um Jungmoho, um Alomomola. Temos o Garbodor Meta, cara, com avalanche de lixo. Excelente também, hein? Foi bom esse booster. Temos energia de água e mais um código pra vocês. Bom, do lado aqui do Tapo Bulo, eu acho que o que a gente pode colocar como conquista pra ele foi o Garbodor, a Ultra Ball Reverse e a Rainbow, tá? Então foram as três melhores cartas que eu tirei nessa primeira lata. E agora nós vamos pra segunda lata. Vamos ver se a gente consegue. Aqui vai ficar dando um reflexo no Garbodor, mas acontece. A gente não tem como resolver esse problema de iluminação aqui. Aqui agora eu estou com a lata do Tapu Coco. O Tapu Coco, sim, já tinha saído a sua versão regular. Já tinha saído a sua versão Full Art. Já tinha saído a sua versão Rainbow. E agora saiu mais uma versão regular dele, só que promo, né? Lembrando que essas cartas aqui, você só consegue se você estiver colecionando cartas promos assim como eu. Você só consegue pegá-las por essas latas. Esse plástico tá mais forte do que os demais. Ou eu fiquei mais fraco do unboxing. Essa parte de trás aqui da lata, esse papel aqui saiu bem fácil dessa vez. Olha só. Eu nem sabia que dava pra tirar isso. Olha só, minha lata agora ficou purona. Só o desenhão. Eu achei isso da hora, viu? Se você quiser tentar tirar da sua aí também, a minha aqui saiu bem fácil, tá? Mais uma vez aqui o alto relevo do Tapu Coco, tá? Ela brilha inteiramente, tá? É uma lata totalmente foil. Vai vir aqui com o desenho de todas as energias, o Tapu Bulo e o Tapu Coco. A do Tapu Coco na frente vem com o Tapu Coco em alto relevo. E eu acho, inclusive, muito bonita a arte do Promo, tá? Do Tapu Coco. Eu acho ela mais bonita do que o regular. Olha só essa arte, se não é bonita, cara. A arte da Promo. Sério. A arte do Promo é muito bonita. É bem mais bonita que a do regular, na minha opinião. Não bate o Full Art. Porque o Full Art tem um amarelão lá, meio chocante, assim. É um negócio da hora. Mas, também é uma carta muito boa, tá, pessoal? Os decks elétricos podem estar meio sumidos, mas não está na hora deles. Eles vão vir com força total, com lendas luminescentes, tá? Então, o Shine Legend está vindo aí já dia 13 de outubro. Lançamento também pela Copag. Lá vai ter cartas elétricas que vão ajudar muito esse tipo. E o Tapu Coco GX é sempre uma tete boa em deck elétrico, cara. Pelo menos uma cópia. Você não quer abrir booster, ficar arriscando se vai ter um Tapu Coco ou não? Bom, pronto. Você vem aqui, compra uma lata dessa e você já vai ter o seu Tapu Coco GX garantido. Ele entra em campo, a sua habilidade trilha aérea, e ele puxa todas as energias elétricas que você quiser pra ele. Então, se você tiver energias distribuídas ali em Pokémon de uma forma errada, ninguém consegue atacar. Ele entra em campo, puxa tudo pra ele. De preferência, se você tiver três energias em campo ou duas, e você coloca a do turno nele. E aí você pode usar os dois ataques dele já. Que por três energias ele dá o Garras elevadas pra 130 de dano, curto e grosso, sem efeito, 130 de dano na mesa. E o GX dele, que é muito bom, o Trovão Tapu GX, causa 50 de dano vezes a quantidade de energia ligada a todos os Pokémons do seu oponente. Tá aqui a numeração dele, Sol e Lua, número 33. E a numeração do Tapu Bulo é a 32, tá? Pessoal, são cartas promos, você só consegue através desses produtos. Tá aqui o Tapu Coco, também uma reprintagem, já tinha ele na coleção Sol e Lua 2. E aqui o código pra vocês da latinha do Tapu Coco GX. Não esquece que esse vídeo é um oferecimento da Copag, então, meus amigos, se vocês tiverem que agradecer a alguém por esse código, agradeçam a Copag, tá? E se você fizer alguma compra aí também no site, não esquece de fazer qualquer menção aí pro canal, velho. Fico feliz. Aqui nós temos a mesma coisa, tá? Dois boosters de Sol e Lua 1, e dois boosters de Sol e Lua 2. Então vamos abrir, porque a partir de agora é a única coisa que muda do meu produto pro seu. Na sua lata vai vir exatamente as minhas coisas com a mesma qualidade, vai ser tudo bonito. Só que você pode ter sorte ou azar. No meu caso aqui, eu consideraria que eu tive azar até o momento. Spiral, Grubbing, Firol, um Pinsir, um Token On e uma energia lutadora. Temos aqui o código de Sol e Lua. Agora sim, focado. Beleza? Vamos agora pro próximo booster de Sol e Lua. Vai que é aquele dia, né? Da gente abrir a outra bola dourada, igual o Estação HD conseguiu. Tudo mais, né? Tipo ao vivo no YouTube. Drowsy. Temos o Roll It, Grimer de Alola, Metapod, Recruta da Equipe School e um Peliper Reverse Olo. Ok. Temos aqui um códigozinho. A minha recomendação desse produto é pessoas avançadas, tá? Novatos não é o produto ideal pra você. Colecionadores é o produto ideal pra você. Jogadores do competitivo é o produto ideal pra você, tá? Essas duas latas. Porque os dois pokémons são bons, tá? Os dois GX. Temos aqui o Sushuru de Alola. Temos o Kotoni, um Bell Sprout, um Reciclador de Energia, um Machoke que trava as habilidades ali, né? Tomar dano no banco. E o Victor Bell Reverse Olo. Temos aqui também um código de Soilua 2. Ok. Vamos agora pro último booster. Será que tá na hora da nossa Tapulele? Alguma coisa assim? Eu achei que desse lado não veio nada de tão interessante assim. Então o lado do Tapubulo tá ganhando com certeza, caso aqui não venha nada. Vamos lá. Petilio. Elioptil. Stufful. Slowbro. Um Pangoro. E uma Energia de Fogo. Temos aqui mais um código pra vocês. E bom, basicamente é isso. Esse foi o meu unboxing. Com certeza o lado do Tapubulo ganhou. E eu espero que você tenha mais sorte do que eu tive hoje aqui. Eu acho que provavelmente a minha facecam vai estar em cima do Tapubulo aqui. Eu não vou conseguir mostrar as coisas certas. Mas tá bom. Tá tudo certo aqui. Tá tudo em casa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu acho muito legal esse produto. Pra você que é colecionador e pra você que é competitivo. Você que tá aprendendo a jogar. Se você quer montar um deck de grama ou um deck elétrico e você gostou do efeito dessas cartas. Eu recomendo que você pegue uma latinha pra você. Mas sem dúvida alguma, outro produto que também está nas prateleiras é o Arena de Batalha. Pra você que tá começando a jogar. Aquele produto é 10. É sensacional. Ele não tem defeito pra você que tá aprendendo a jogar. Tá? Simplesmente. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Se você quiser comprar esse produto, o primeiro link é na descrição do vídeo. Indo diretamente pra loja oficial da Copag. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. E que com certeza vocês vão ter mais sorte do que eu tive nessas duas latas. Tá bom? Muito obrigado. Tudo de bom pra vocês. Fiquem com Deus. Aquele abraço e brofish dos brothers pra encerrar. Tamo junto. Até a próxima. Woo! Tchau, tchau. 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 I gotta keep my head out for the surf.